E aí galera, estamos voltando aí, segunda parte agora, a gente vai continuar agora, mas com outro jogo, a gente vai começar agora o Mushi Himesama Futari, a continuação direta do outro jogo que a gente estava jogando, e aí como é que você vai fazer, quais vão ser as regras desse jogo, a gente vai jogar 10 minutinhos mais ou menos de cada jogo, vamos jogar 10 minutinhos do Futari e 10 minutinhos mais dos outros dois que a gente quer apresentar para vocês. Esse aqui é, o sistema de pontuação em relação ao outro, mudou né, que está mais simples, é aquele mesmo esquema também, o esquema do jogo, é o mesmo, aí você tem o original, que é um jogo de mais antigo, você tem o Mania, que é um padrão daquele, você tem o outro aqui, a mesma coisa do outro né, mais ou menos, o original é a mesma coisa, o esquema de pontuação é simples, o pessoal aí matando os personagens, mostra um pouquinho da sua habilidade, esse aí você conhece, a Tromania, esse aqui é o mesmo do outro, o outro também eu não conheci, eu joguei nas cegas, esse aqui eu joguei muito tempo atrás, faz tempo que eu não boto ele para jogar, então já não sei mais as coisas, mostra um pouquinho para a gente, depois se ficar difícil bota no original, aí eu vou... Eu acho muito bonito esse jogo, cara, eu joguei mais também, na verdade foi o Mania aqui do Black Lagos, aqui no caso, na pontuação aqui, você tem que ir matando os personagens, para fazer aquele contador ali aumentar, está vendo ali em cima, ali, por fim já, olha, como é que faz essa explosão ali de fundo? Ali eu fiz errado na verdade, aqui com o tiro normal, você vai fazendo aumentar, aquele contador ali em cima, está vendo, contador ali, está fazendo 521, Aí em cima tem uma barra, não tem? Tem. Então eu estou com um tiro aqui, no caso, o tiro normal, então como você vai matando os inimigos, aquela barra ali azul, ela vai aumentando, ela vai ficando vermelho, está vendo? Como se fosse uma sequência aumentando ali. Você vai matando e ele vai aumentando, está vermelho agora, de azul está ficando vermelho. Aí, olha, o esquema aqui é o seguinte, você atira com um tiro normal para fazer essa barra, chegar no vermelho, entendeu? Quando ela estiver no vermelho, você dá o tiro concentrado, que seria esse aqui, olha. Aí, as balas que estão, quando o inimigo morrer, ele vai transformar, ele vai liberar esses pontinhos ali, olha, amarelos para você. Entendi. Eu expliquei mal o explicadinho, vou explicar de novo. Vamos lá. Está vendo os floquinhos ali, voando, tipo o Fortnite, sei lá. Parece sucrilhos, entendeu? Ele lembra sucrilhos isso. Sim. Quando você mata o inimigo, aparece esse sucrilhozinho na tela, está vendo? Sim. Esses sucrilhozinhos vão fazendo o seu contador ele aumentar. Está vendo? Agora está em 7.000 e pouco. Está vendo? 7.000 e pouquinho. Quando você atira com um tiro normal, aquela barra roxa, ela vai aumentando e pisca em vermelho, está vendo? Estou vendo, pisca em vermelho agora. Se você matar o inimigo, quando essa barra te vem em vermelho, e você mata ele com o seu tiro concentrado, ao invés de liberar aquele sucrilho pequeno, ele vai liberar o sucrilho grandão. Entendi. Então aqui, está vendo? Eu estou atirando o boneco com um tiro normal. Agora eu vou voltar para vermelho. Tiro concentrado, sucrilho grandão. Entendi. E o sucrilho grandão faz essa barra ali de cima, faz o contador ele aumentar bem mais do que o seu tiro menor. Exponencialmente. Entendeu? Aí o que acontece? Quando você atira com a barra sem estar nada, com um tiro concentrado, você transforma o inimigo nesses pontos rosados. Esse aí que dá ponto, entendeu? Isso que realmente explode a pontuação. Isso que dá ponto, entendeu? Então qual o lance? É você atirar nos inimigos, até chegar a barra e chegar no vermelho. Até chegar no ponto do inimigo. O que faz essa barra encher é você dar tiro normal. Só tiro normal. Tiro normal. Quando a barra tiver vermelha, você dá o tiro concentrado. Entendeu? Aí muda o tiro. Aí vai transformar os suplícios pequenos em grandões. Entendeu? Essas gemas. Essa barra vai continuar cheia enquanto estiver matando inimigo naquela sequência, né? É. Quando tiver um chefe, né? Quando você deixa de apertar o botão do tiro normal, a barra vai diminuir. Entendeu? Então você tem que ser rápido. Você tem que deixar ela vermelha e rapidamente matar o inimigo. Porque senão ela diminui, entendeu? Entendi. Aqui o lance é o seguinte. Então alguns inimigos quando você mata, ele transforma a bala nessas gemas. Douradas. Entendeu? Outra coisa. Se você usar a bomba, né? Você perde o combo, né? Perde o combo. Aquela barra ali. Aqueles pontinhos que eu acumulei ali. Vira tudo. Perco tudo. Reduz. Entendeu? Então você não pode usar bomba. Algumas partes é bom por isso aqui. Deixa um tiro de tiro. Aí você dá um tiro. Tenta fazer uma loucura aqui. É necessário. Quase deu. Aqui eu sei que vai ter que tomar um tiro errado. É a habilidade do cara. É bobinho, bobinho. Agora eu fiz certinho. Tem que tomar um tiro de tiro. Viu? Tem que subir. Tem que botar mais cheiro aqui. Entendeu como é que funciona o esquema de jogo? Não é só andar pra frente, só soltando bomba que nem um louco. Não é. O jogo não é isso. Não. Tô com um agora. Tô com um. O máximo que aquele contador vai é 999. Então... Como eu tô meio na indice, né? Entendo bem. Entendo bem. Tá bem bom. Tomar tiro. Olha aqui. Uou. Outra coisa que você tem que entender é o lance do hitbox. Você tem que entender o seu hitbox. O hitbox da sua... A sua nave só vai ser atingida se for pego o hitbox. Não é todo o campo da nave que é... É... Como é que se diz? É... É ali em casa onde tá brilhando que você toma tiro. Exatamente. O ponto de colisão ali. O ponto de colisão é aquele pontozinho verde ali, ó. Que eu vou dar zoom ali na tela pra vocês verem. Que aquilo ali é que é o seu hitbox. Aquilo ali que você tem que proteger. Aquilo ali que se bater em alguma coisa que vai morrer. O resto da nave é só enfeite mesmo. Não. Então você tem que entender o hitbox da sua nave. É extremamente importante no jogo de nave. Alguns são bem visíveis. Como em Muxirimi ser muito tarde. Como vocês estão vendo. Os jogos mais novos eles... Tem o hitbox piscante ali, né? É piscante. Mas nos antigos não tinha isso não, cara. Você tinha que... Faz conta isso aí. Essas fijamas boas fez isso aí, né? Os jogos antigos você tem que... Descobrir na marca. O Dodon Party mesmo acho que não tem hitbox mostrando. Tem que ser na... Até tive erro. Você vai até descobrir ali... Até onde o tiro pode... Esbarrar ele na sua nave... Sem destruir você. Tem aquele tirinho ali que vai vir. Ó. Não dolar muito nada. Muito bem. Nada. Só falta uma vidinha só. Os patrão agora aí. Os tiros começam a vir de trás também. Tem que pegar esse patrãozinho aí. Tem que me dar um sacode. Mas vai voltar e vai daqui a pouco fazer captura pro canal aí, né? Do começo ao fim. E ir mostrando aí, ó. Explicando, né? Faz a gameplay e depois dá as dicas explicando, né? A cada momento. Olha só, cara. O que que é isso? Olha só, cara. O que que é isso? Ah... Foi um pouco, hein, cara. Foi, foi. Foi bem. Vamos partir pro próximo? Falta prática aí. Vamos ver o outro aí. Qual que você recomenda? O jogo que eu gosto bastante tem esse aqui de Spigaluda aqui. A Spigaluda. Vamos partir pro A Spigaluda, então. Esse aqui também tem um sistema de pontuação meio complicadinho, né? Esse aí também não é fácil, não. Não. Dá pra explicar, por exemplo, o sistema dele. Deixa eu mudar só a tela. Ainda tem esse modo da tela, né? Que você pode inverter a tela, porque... Você invertendo a tela, você ganha a visão de jogo, né? Você ganha campo de visão. Mas aí você tem que virar a sua televisão também. Um dia, de repente, a gente pode fazer um vídeo. Eu tava pensando em fazer isso. Um vídeo no canal de jogo de nave com a tela virada. E botar a descrição no começo do vídeo, né? Vire agora a tela do seu celular. Mas é um vídeo que você só vai poder assistir no celular. Se você assistir na sua televisão, você vai ver o jogo com a tela lateral, né? Com a tela lateral. Você vai ter que ver pelo celular com a tela virada. Pra poder assistir da forma correta. Mas aí vai vir também perfeito. 3 personagens pra escolher. Esse aqui é mais rápido que um tiro mais fino. Mais lento, mas tem um tiro mais largo. Esse aqui tem um espadrão de tiro meio complicado. Esse aí, ó. Acho que o Galuga 2. Vou levar um malandrinho aqui, né? O cara é tão fanático com jogos de nave. Que ele comprou um Xbox 360 japonês. Pra poder jogar esses jogos que só saíram no Japão. Tem noção? O cara é fera mesmo. Eu não vou jogar esse aqui, né? Esse você já conhece. Esse aí eu já vi no seu canal. Você fez no MIS nele. Não, não. Foi o primeiro, foi o primeiro. Foi o primeiro? Ah, não foi o 2 não, né? Foi o 2 não. Eu vi lá. Tu pensa que eu não vi não? Não MIS. Esse aqui tem um sistema de pontuação um pouco mais complicado. Você vai matando os bonecos. Aí você vai ganhar essas pedras verdes verdes. O dessonoro desse jogo também é sensacional. Igual do Futari também, cara. A clora, aquele dessonoro do Futari e do D-7 e da Lusa. Muito lindo. Você aperta o botãozinho, ó. Fica mais lento. Você transforma o esquilo dos caras em ouro. Olha só, cara. No primeiro você fazia a pontuação basicamente disso. Você transformava a pedra verde, matando os outros. Apertava o botão aqui. As balas ficavam lentas. E você tem que tomar um tiro dos caras em ouro. Naturalmente que só vai poder ficar lento quando tiver a pedra verde, né? Com o botador em cima dele. Se for ser direto, né? Tudo lento, direto. Fica tomando a bala em cima da moda a lavar e acima a linha. É sensacional, né? Se você ficar muito tempo nesse modo, a pedra verde vai acabando. É uma ajuda, né? É. E ao invés da bala ficar agora mais lenta, ela tá mais rápida. Com vermelha também, ela fica mais rápida. Então você usa esse recurso e você é penalizado, né? É. Você pode usar ele enquanto tiver a pedra verde, entendeu? Entendi. Quando a pedra verde acabou, você sai. Porque se não, ao invés da bala ficar mais lenta, ela fica mais rápida. Aí tem também um modo de fazer, de ganhar balas verdes, as pedras verdes mais rápido. Mas eu não vou falar aqui agora não, porque é muita informação, galera. Tem muita informação pro vídeo só. Essa vai ter que ser feita aos poucos, galera. Tem muita informação. Tem um lance também pra você ganhar umas pedras verdes que eu fiz ali. de ficar no modo que as balas ficam mais rápidas. Mas também não vale a pena falar. Não vale a pena sim. Eu tô muito longe da tela. Opa! Tá sentindo algum lag aí? A latência na TV? Tô sentindo mais que a falta de ficar colado com a cara na tela. E você joga com a tela virada na TV de Tubão? Aham, no Tubão virada não. Pô, cara. Ó que condições ainda. Eu tinha uma no meu quarto que era de 14 polegadas que eu virava, cara. Cansei de virar. Na época o meu Saturno. Isso é muito tempo. Cansei de virar. Virava muito. 14 né? Molinha. 14 polegadas, né? No jogo de nada e já ficava tudo gravado. Tudo já no modo Tate, já. É aqui ainda na pontuação, né, cara. Olha ali, ó. Pega a Pedra Verde. É um pixel art maravilhoso desse jogo, hein, cara. Deixa eu te falar, hein. Bacana. Caramba. Você pega a Pedra Verde e entra no modo aqui. Os caras ficam com tiros mais lentos e formam o tiro em ponto. Só que com isso você vê essas pedras vermelhas aí. Esses ouro aí, né. Um boate de ouro aí. Só que não é isso que dá ponto aqui não. Aqui o que dá ponto é outra coisa, né. Pra você fazer ponto aqui, você tem que ganhar a Pedra Virde. Entra no modo, ganha a Pedra Amarela. Aí você tem que entrar no outro modo que tem aqui. Caraca. As balas vão ficar mais lentas. Só que em vez das balas virarem ouro, elas vão virar mais balas. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Aí vai ficando um montão de balas. Caraca. Imagina, cara. Tem noção? Tá muito engraçado. Vou fazer aqui agora, cara. Dando a Pedra Verdezinha. A Pedra Verdezinha. Que eu tô cheio de ouro já. Dá pra fazer uma lança aqui agora, tá? Ela dá aquela borrada, ó. Tiro vermelho. Agora quando eu transformar o tiro... Em vez do tiro virar ponto, ele vira mais químio. Caraca. E bem em cima de tu, né. Tá ligueado. Tá ligueado. Caraca, mano. Caraca, mano. Eu jogava muito isso aqui. Eu acho que era americano. Ele é o melhor nesse momento de tiro. Olha o câmera, ele só tava roubando. Tá lá no show-up também é ele. Tá, tá. Aí o cara amada um pouco no viagem. Qual era o nome dele? Acho que é Gus. G.O.S. E o lance dele é que ele... Ele não gostava de cara... Que é casual, entendeu? Caraca. Novato. Boa aí. Tá ferrado lá. Os droobes. Era basicamente isso. Caraca. Caraca. Eu queria... Olha, cara. Tomei dois tiros já no próximo vovô. Eu queria ir mais longe, cara. Mas aqui não... Tá meio destreinado, hein? Você já fez mais, né? Aqui, no caso, nem destreino não. Aqui só pegar... Acho que eu vou até a última fase aqui. Mesmo tendo destreinado nesse jogo. O maior que tá falando, né? E a condição não é... Exatamente. Falou, pede o quanto ele é. Tem que ser concentração total. Colado na tela e, ó... Nada pode tirar a sua atenção. Imagina, jogar um negócio desse aí, cara. Ainda conversando, falando, não tem como. Eu quero passar desse patrão aqui, pelo menos. Tem um vidinho assim, vendo? Mostrou a habilidade total para ver aí. Mostrou a habilidade total para ver aí. Vai passar uma... Agora vou fazer um... Agora vou fazer um gafo, ó! Tá na vida. Aí eu vou fazer um... Nossa! Deu uma vidinha. Choro bom! Tem que dar uma vidinha! Tem que dar uma vidinha! Tá na vida! Tem que dar uma vida! A terceira fase que eu acho mais nesse jogo daqui, cara. Vai ser muito bonita essa terceira fase aqui. Esse jogo é muito bonito mesmo. Tem que dar uma vidinha ali. Tem que dar uma vidinha ali. Já começa com o cartão de visita ali bonito É uma coisa que eu acho muito bacana O jogo é muito bonito mesmo A quantidade de coisa na tela Opa 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 Vou fazer o lance da Vamos ver se eu faço aqui 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 Transformou Hidrativo Carai Neurótico Hahahaha Aqui é fácil de fazer Mas depois transforma em ponto de novo Também é um bala também Quando você toma bala nesse modo ali Que eu tomo aqui pra fazer autobomb Caralho Mas você pega a barra ali Pra gente pega a barra Na verdade um speech é feito É bacana também Mas assim bacana a gente vir né Da nada é legal né Hahahaha 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 Vamos ver se é Isso é bom Sim Ah Pegou um pouquinho de ouro Tá proceso Hum Não diga aquele name Eu tomei o tiro ali, como falei, se tiver naquele modo ali, mas dentro de tomar o tiro ele dá autobombe, entendeu? Aham. Você não morre na hora. Só que, tipo, aqui tem uma cifra que você ganha uma vida nessa fase aqui. E você não pode dar bomba nesse chefe aqui, então já perdi a vida que teria no início. Poderia ganhar. Poderia ganhar. Sensacional. Se deixar ele vai até o final, galera. Mesmo destreinado. Pra ir no finalzinho aqui tem que, assim, dar na TVzinha de tuba aqui e dar pra até o final. Usando as bombinhas aí, mandando bombinhas. Vamos mostrar o outro agora? Vamos lá. É só um chefe aqui pra andar matando ele. Matam. Tem uma parte bacana também. Um padrão é bacana, esse cara manda um padrão com o outro. Cara, olha só. Tudo virando ouro. Eu coloco logo em ouro pra dar essa lá. Caramba. Caramba. Dá uma vidinha aqui. Dá pra pegar mais uma vida aqui. A última vida que ganha por que ponto? Você até sabe onde ganha vida. Não, aqui eu tô quase ganhando vida. Porque é com gente estimulando que você ganha vida, né? Aqui eu vou usar a população mesmo. O dedo de esquerda. E tem que ficar carregando as balas pra um lado e pro outro. Tem que atrair os tiros. De um lado, atrair pro outro. Tem que tomar bala. Auuu! Sai muito mal ali. Tem que continuar nesse modo ali. Eliminar esse patrão. Muito maneiro mesmo, cara. Ou ser eliminado por ele. Dos dois luna. Isso aqui já começa a ficar meio salgado. A faixa dessa fase aqui. Vem lá, vem. É ótimo, senão a policia não tá gravada nenhuma. Peladinho. Peladinho aqui. Melhor baguinha de onde eu fui. Isso aqui é chato. Eu tô bem na caixa. 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 Ela nem começou aquela ainda, né? Se eu pegar um dela aqui, a gente tira. A gente tira dos quatro lados aí. E aí? Na bombinha aqui. Só por ele ver o último patrão dela. A galera pode perder. Só pra ver esse patrãozinho dela. Que eu acho legalzinho também. As forras. Aqui ó. Vem tê-lo de um lado também. Um de um lado, outro, de um lado, outro. Jesus! Vê que ele se movimenta quase nada. Sangue. Deu uma, rapidinho? Não, não, que me dá logo. Olha o sangue. Putz. Quase, né? É isso aí. Vamos partir para o próximo agora. É isso aí, galera. Agora voltando aí, ó. Terceira parte aí. Com o Shikigami no Shiro 3. Do Xbox 360. Sensacional. Original. Lindo aqui o manual. Sensacional. Vertical no tente. Vamos lá. Esse aqui, geralmente, o Shikigami no Shiro. Nós primeiros era a pontuação, né? Você ir raspando mais balas nos inimigos. Quanto mais você se aproximava deles, mais pontos você ganhava. Multiplicava por oito. Multiplicava por oito. Aqui também tem esse lance de você raspar nas balas para poder multiplicar os pontos por oito. Só que a diferença é que aqui você tem um outro sistema que se chama... High Tension Max. É tensão máxima. Não sei. Você consegue ponto a vezes oito sem raspar nas balas. Só que você tem que gastar uma bomba para isso. Como se fosse uma bomba, entendeu? Eu lembro do Pseivariar, também tinha um lance desse, né? Você girava e... Você girava e passava nas balas. Vou botar aqui o... Que são mais fáceis de explicar. E é dando um raspão nas balas. Aqui no caso... É esse aqui. Você... No caso... Quando você jogava... Aí tem três vidas e três bombas. No máximo que você ganha tem três vidas. Aqui no caso... Quando você mata os bonecos, você vai ganhando moeda, né? Você mata com um tiro normal, você ganha moeda. Então, quando você mata com o seu Shikigami, né? Você... Hum, hum. Vai ganhar. Vai ganhar mais moeda ainda, entendeu? E se você matar com o Shikigami e raspar numa bala, quanto mais perto estiver essa bala, mais moeda você ganha e vai ser um respetado por ele. Você já não sabia. Aí no caso... Também aqui tem um outro negócio. Ao invés de você raspar na bala, aqui tem um modo que você aperta um botão e fica a vida doito direto. Durante um tempo, né? Durante um ponto. Só que gasta uma bomba pra ele. Entendi. Mas faz a pontuação. É, a bomba normal seria essa aqui. Essa aqui é a bomba, mas... Ela tem autobomb também. É, aqui não tem autobomb não. Ele manda a bomba normal, sem autobomb. Um gostinho. Aqui no caso, se você usar essa tensão máxima aí, você vai gastar uma unidade de bomba. Ao invés de me defender, eu vou usar pra poder pontuar. Aí no caso aqui eu tô... O jogo que eu tô vendo atualmente é esse aqui, né? Voltei a jogar ele pra poder fazer um... Pô, legal, cara. Quero ser... Quero ver se que... Eu tô bem... Tô bem com o grupo de enquanto. Nada... Morar uns dois meses pra poder... Fazer um desempenho legal. Quando ele diz isso, ele diz que é virar o jogo sem perder... Não é uma vitra. Aqui no caso não. Aqui no caso, esse jogo, como eu falei pra você, pra fazer ponto, você tem que gastar essa bomba, né? Por causa do dedo. E pra você ganhar outra bomba, é duas soluções. Ou você faz um encontro, aí você ganha outra bomba, ou você morre, entendeu? Quando você morre, você ganha uma bomba. Entendi. Então, nesse jogo aqui, eu quero ter tantas bombas quanto possível. Então, pra poder ganhar bomba, tem que fazer o quê? Eu tenho que ganhar muito ponto e me matar direto. Caramba. Porque quando você ganha bomba, você também ganha vida, entendeu? Entendi. Então, aqui eu... Tem que servir se matar, né? Na verdade, eu não tô nem usando esse boneco. Eu tô usando aqui o outro. Qual? Vou botar um boneco agora, que você não usa? É sim, ele é o batu. Eu jogava mais com aquele ali. Aqui quando você escolhe o jogo, né? Você escolhe o boneco e tem duas versões do chip game dele. O batu, você tem essa versão que ele manda... Segura. Ele conta, ele manda um raio. E tem essa versão que você segura e ele faz girar o bastão. Desse é bom por quê? Porque como esse bastão, ele gira, ele cobre uma boa área da tela. Dá pra matar muito inimigo ao mesmo tempo. E ele mata o cheiro também? Não, não. Fica desviando. No caso aqui, o único problema disso é que não é só você concentrar e segurar o botão pra ele ficar girando o bastão. Esse bastão depois ele para de girar. Então pra você fazer esse bastão girar indefinitivamente, você tem que apertar o botão e ele vai concentrar. Aí você solta. E já segura de novo. É tipo... Tem tipo um tempo certo pra você ficar soltando e liberando o botão pra poder girar indefinidamente. O mal é você jogar pensando nisso. Não posso ficar nem muito tempo apertando o botão e nem soltando muito rápido. Senão eu vou perder... Tem que cadenciar o negócio. Tem que ser cadenciado. Tem que voltar a contar alguma coisa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. É tipo música. Entendeu? Assim, eu tô bem curto mesmo por enquanto. Aqui no... Vai ter vídeo ainda. Tô com três bombas ali. Vou ganhar uma mais aqui. Como é que eu vou ganhar uma bomba? Deu uma bomba. Ficou com impacto. Mas perdeu uma energia. Isso aí. Matei de novo. Outra bomba. Encheu a bomba agora. Agora, tá vendo? Vai tudo dar oito vezes. Também tomou uma pancada agora, morro. Solta o de novo. Tem que ser só assim. Suicida. Tudo pela pontuação. Tática suicida. Mas e a energia? Cadê? Não, não ganho a vida não. Vou ganhar a vida daqui a pouco. Ganho a vida já. Tenho meu vida. Só me perer. Cara, que complexo, cara. Eu tenho que largar a bomba direto. Isso aí não é nem bomba, né? E tem mais. No iníciozinho desse negócio, você ficar uns segundinhos invencíveis. Tem que aproveitar disso também. Esse tempo invencível. Vamos pro primeiro patrão aí. Passou a primeira fase praticamente tranquilo ali. Não, aqui agora vai com o patrão. Vamos ver que eu faço aqui o patrão aqui. Boa tática agora nele. Tô meio tinta. Tô meio tinta. Não, era pra ter um vídeo. Tô meio tinta. Tinta perfeito não. Quase deu certo na ideia, né? Tô meio cru na situação, depois bota uns 2 a 3 meses aí e vai tá fluindo melhor. Aqui no caso, matei, então eu vou ganhar minha vidinha ali. Mas deu pra entender mais ou menos como é que funciona. Ali no caso, vou ganhar vida, tá? Tô com duas vidas e duas bombas, entendeu? Assim, tem que ter mais bomba, né? Pra ganhar mais bomba... Se matando, tem que se matar. O legal é quando tu faz isso no... Ó, perdeu, se matou. Agora usa. E vai ganhando ponto. E aquela coisa, ó, o botão tem que tá sempre sendo cadenciado, né? Vocês não tão vendo? Mas é o seguinte, ele tá segurando um botão pra atirar e o outro vai se cadenciando com outro botão que ele aperta. Tudo se cadenciando pra desvir dos tiros. Ainda vem de vida, né? Aí, aí pode se matar mais uma vez pra ganhar outra bomba. Aqui no meio da... Não, o bom é que tem que se matar no chefe, no chefe só. Legal. Aqui no caso, como eu fiz o primeiro chefe lá porcamente, vai ficar faltando uma bomba pra poder fazer mais pontos no final. Aqui é onde eu usaria outra bomba, entendeu? Quando acabasse seguindo. Agora você tem que guardar e fazer só no chefe. Quando eu matei porcamente lá o chefe, ficou faltando... Eu não fiz pontos suficientes pra poder ter outra bomba. A sequência, né? Isso aí. Mas até que chegou no chefe, né? É, que é o segundo chefinho aqui, ó. Conseguiu chegar pelo menos no chefe, né? Isso aí. Não perdeu nada na fase. Aqui, mano, falei... Eu tô... Como eu tenho jogado ele ultimamente, eu tô bem mais experiente do que os outros lá, né? Que eu peguei. Papazê do nada. Assim, experiente nas... Mas esse aqui eu não tô zerando ainda não. Pra zerar ele com esse bonequinho aqui, o tiro dele não é muito bom. Ele é... O tiro desse cara, ele é bom de perto. Quando tu tá de perto com um boneco assim, ó. Ele mata muito rápido. Mas de longe... Ele não é bom. O primeiro chefe aqui pra tu colar no chefe é molinho, ó. Você vai molinho. E aqui tem um lance. Tem um lance pra tu fazer a ponta aqui que é o seguinte, cara. Deixa eu só... Deixa eu só deixar um pouco ela um pouco mais prática. Tá tentando essas florzinhas aqui, ó. Hum... Ali teve que ficar noventa e cinco... Noventa segundinho ele só destruindo florzinha. E raspando nas balas, né? Que aqui não compensa. Aqui você não pode usar aquela parada da... Que é o som máximo. A florzinha vai vindo cada vez mais... Rapidinho, né? A gente puxou pra não conquistar, né? A tua moeda atrapalha aqui. Não, ela perdeu, né? Eu perdi ali, ó. Vou matar essa moeda, né? Não, ela morre. Aqui no caso as poedas eu nem vejo mais. As moedas eu nem vejo. Sim, sim, sim. Porque peraí nesse lance de... Deu pra entender. É isso aí, galera. A gente trouxe aí pra vocês aí uma pequena aula, né? Em duas partes aí. Sobre jogos de nave. Haverão mais vídeos também que a gente vai fazer sobre o estilo, né? O amigo Jota vai me ajudar, né? Vai trazer algum conteúdo pra gente aí. Nos fornecendo informação. Gameplay do jogo, né? Jogos de nave aí. Bullet hell mais frenético como esse. Ele vai fazer gameplay pra mim, não vai? Desse jogo aí. Vou, vou, vou. Isso aqui eu não falei. Quero ver. Por enquanto eu tô no treinamento aqui, entendeu? Tem problema. Daqui a uns dois meses... Consegue virar isso aí sem perder nada. Me matando, me matando. Claro. Tem que se matar pra ganhar a bomba. A bomba explodiu, usar o poder e ganhar a bomba. Mas ele... Estamos falando de virar com crédito, né? Virar com crédito. Com crédito. Isso ele vai conseguir. Ele vai fazer pra gente pra mostrar. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Jonathan, muito obrigado pela tua participação. Obrigadão mesmo. Obrigadão mesmo. Espero ver você mais vezes no canal aqui. Tá bom? Parecendo com a gente. E é isso aí, galera. Se você gostou, né? Deixa aquele like pra fortalecer a gente. E se não tá inscrito, se inscreva no canal pra acompanhar nosso trabalho aí. Valeu? E nos vemos aí no próximo vídeo aí, tá bom? Um grande abraço aí.